Dia a dia, com o Diário do Sul 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 Amém. 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 E neste momento nós estamos... Que se dêem a todo momento... Ao Santíssimo Edilício nos sacramentos... Graças e louvores se dêem a todo momento... Ao Santíssimo Edilício nos sacramentos... Em seguida, nós iremos cantar o cântico que vai nos dar a possibilidade... Conscientidos com feitão, ao ileno Caetano, Conscientidos com feitão, ao ileno Caetano, deste altar. Conscientidos com feitão, ao ileno Caetano, Dia a dia, com o Diário do Sul.